Fala rapaziada começando aí mais um vídeozinho mano vamos pegar aqui logo porque já tem um cliente já mano já tem um cliente que a gente já tem que ir lá pegar ele, cadê mano? Oxe, bugou Mandou o cara chamar de novo, você é louco? Ué, tinha aceitado ali o pedido do cara mano, sumiu aí, aí agora sim, bora lá Caralho, passei pro sinal vermelho sem querer mano, na moral Agora sim, começando mais um vídeozinho com vocês, vamos aí com o nosso trampo de uber Olha que sinal aqui ficou vermelho, se você é novo no canal já deixa aí o like e se inscreva Clicando no botãozinho vermelho, vamos bater a meta de 30 mil seguidores 30 mil inscritos, beleza? Pô, já tem um cara ali, eu não posso aceitar esse né véi, aí vocês estão me quebrando né porra Qual é mano? Tem muito, muito uber agora, muito caro precisando de uber mano Lá vai sinal, abre aí mano, abre aí véi, quebra pra nós aí E me segue no Instagram cara, segue no Instagram aí, vou tentar bater 1k lá de seguidor no Instagram Vai ficar top hein, 1k de seguidor no Instagram, fica massa Então clica aí no primeiro botão aí embaixo, beleza? Vamos embora lá, a gente já tá com a cheia aí no local Como eu já falei, eu vou respeitar aqui o sinal cara Eu tô gravando em sequência, já gravei, esse aqui é o quarto vídeo já que eu tô gravando, beleza? O servidor deu uma caída né, o servidor tá meio aberto ali cara Não sei pra onde abriu, a gente falou, abriu foi pra esquerda, mas eu aproveitei também e chutei ó Tô me chegando aqui no local Cheguei aqui no local, pedi a respeito dos 50 mil lá que eu perdi na venda da moto lá É mano, quem chamou o uber Ah, eu chamei Beleza, o uber tá chegando aí, o senhor precisou de ir aonde? Ahn... deixa eu marcar Tranquilo mano, o senhor precisa de alguma balinha, alguma água, alguma comida aí? Vai que eu tô cá morrendo rapaz Tá cá morrendo com o que mano? Precisa de o que? Fome Fome? Calma pô, aqui é uber mano Caralho, você tá com fome aí, tá aí boiando mano Vou enviar aqui uma bebidinha pra você E toma um taquinho também mano, aí ó Toma um taquinho aí e come essa porra, agora a gente vai lá tranquilão, tá ligado? Aí ó Melhor uber, vai falar que não é, vai falar que não é melhor uber essa porra Melhor da cidade, hein Tá certo tio Dá sim estrelinha pra nós aí nessa porra Agora a gente tem que respeitar aqui o sinaleiro, já passei um vermelho ali Que se não, se a polícia pegar nós, já era né? A gente vai perder a porra da carteira mano Então tem que respeitar aqui, beleza? Tá bom né, agora tem multa É, tem multa mano, tem que se respeitar Tem seca agora né? Exatamente Qualquer merdinha a gente perde a habilitação Tem que pagar aquela facada, tá ligado? Daí quebra tudo Mas o sinalzinho demora também Vai ali na agência de veículo aí na sua frente Ah, eu tô tranquilo e tal Agora eu já dei a comida e a coisa pro cara que eu já tava tranquilo Vou cobrar quinhentão dele Pode crer, é isso aí mano Rapaz, mas e esse sinal aí mano? Quebrou Que pifão hein? Porra aí Abriu Aê, pronto mano Aí, ficou baratinho pra você, é 400 mano Aê, quinhentão, demorou, valeu aí mano Fala quinhentão aí pela comida hein Demorou, valeu Aê, tesouro, agora sim Aí salvamos o cara ali ó Que é o Uber Aqui é Uber de verdade né mano A gente tem comida, a gente tem aguinha pros caras Porra, que não é pra você que é o carro do cara Tamo aí na atividade né mano Melhor Uber da cidade Vou mandar logo aquela propaganda né Ah, tem propaganda mano Vamos ver aqui Porra, não dá pra ver mano Os caras digitam ali, tá ligado Comercial Ah não, mas aí é caro demais mano Aí vocês estão de brincadeira Eita porra, a polícia ali já Caralho Só precisando de um Uber de respeito Chame Tonhão do Taxi Uber Ganhamos salário de 4 mil Aí, estamos com 8 mil E estamos com 500 na mão mano Desse sinalzinho aqui, abri Vamos lá Vamos lá tiozão Aí abriu Vamos pra aquele lado ali da polícia O que que tá dando ali mano Muita polícia pra aquele lado ali agora hein Isso está dando Olha, tá dando treto Olha lá mano Vamos lá, vamos lá Está limpo mesmo né Podemos ir lá Vê que porra que é que tem o dono ali Vamos fingir que alguém Que tá chamando mais pra aquele lado Vamos dar uma verificada A gente é curioso né Vamos dar nossa carinha ali Estamos tranquilão Estamos limpo Ainda não tem nada de legal A gente tá juntando dinheirinho da hora Tem que comprar mais água e comida depois né Pra dar pro pessoal tá legal Porra da limonada pro cara né mano Porra da limonada pra ter cobrado uns 500 mil reais do cara Não, não é que ele me encostar não né mano Vamos rapaziada Aqui é o lugar de ficar aqui em cima Os caras ficam paradão ali tá ligado Não dá a volta aqui Porra, o cara me chamou aqui Não tá aqui porra 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 Aí fica difícil O cara chama aí Não apareça aqui O cara pegou uns 10 milhão aqui Opa Boa Bom dia Alguém Alguém chamou o Uber aqui cara Chamou Quem chamou Chamou Mas já foi embora Demorou Pode crer Os caras Meio rápido Uber de moto Exatamente É complicado né Então é moto ou táxi né É um moto ou Uber Desculpa É um moto ou Uber O pessoal tá meio que depressa aí na cidade Então a motinha vai mais rápido Vem outro carro aí Vem um carro buscar ele aqui Um Santa Fé Ah, aí é mais rápido ainda Aí não dá E aí E aí Chocolate Como é que tá Tá falando aí O que você tá falando Tá porra Caralho Agora sim Agora sim O que você tem que esperar Esperar o Outra pessoa chamar Ou a gente vai fazer outra coisa A gente vai continuar no Uber Tem que continuar Não tem o que fazer A gente tá ganhando salário mesmo Vamos andar pela cidade Eita porra Vamos fazer só uma coisa Vamos dar só uma olhada Nos empregos ali Que eu não olhei de errado Vai que tem um tempo aí De alguém Oh japa Tá aí japa Deixa eu dar uma olhada aqui Ah mudou Tá lá no canto esquerdo agora Advogado Desempregado Entregador Fornecedor Diamante Lixeira Mecânimo Teria de focar Forte Pescador Pilot de carga Pilot de linhas aéreas Transporte de medicamento Uber Esses aí Já temos mais um chamado aí Então Vambora lá Tem mais um chamadinho Ei Ei Ô mano O que é isso tio Vai tomar anti-RP Tô gravando Nada disso Sem entrar na minha moto Tireuzão Oxe Vai entrar na minha moto Assim mano Vai tomar no cu O cara ia entrar na minha moto Assim Sem arro Nem nada Eu tô malhando Uma porrada Deixa Podia falar pra polícia O cara ia tentar Cego Só esperar Tá com pressa Vai correndo É mano Chamou o Uber Caralho Chamei mano Demora hein É mano Vai fazer o que Tem muita gente Precisando de Uber Tá querendo aonde Deixando o hospital Beleza Tá todo mundo de Uber É ruim É não mano A brasa é massa Só tem que botar o estudo Nela Tá dando multa Tá dando multa Quando furo o sinal É tiozão Será que dá multa Quando furo o sinal Exatamente Só que o cara Não encheu Caralho Agora as voltas Tem que colocar É vai nessa Se a polícia Pegar nós E tira Nossa carteira Mano Tem que respeitar Você é novo Na cidade É É cidadão Alô Aqui não pode furar Sinal Que que é Que que é Alô Eu Tá me ouvindo Por que não pode furar Sinal Porque não A polícia Toma a carteira Se pegar Lógico Se você quiser Se você quiser Mas eu cobro um pouco mais Que aí Eu vou tá arriscando Eu vou tá arriscando Não 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 É baratinho Então a gente tem que ir respeitando Tá ligado O senhor tá querendo ir na loja De carro Como é que é Ah o senhor já marcou No GPS Ah pode crer É rapaziada Tá tenso aqui Cidadezinha O sinal fica meia hora E não tem ninguém Tá um deserto Se tu passar no sinal Ela dá multa automática Ou só Só pegar Só se a polícia pegar Só se a polícia pegar Ah Não tem polícia não É mas Você que sabe Eu posso ir Mas você vai ter que pagar Um pouco a mais Que aí eu vou tá botando Minha carteirinha em risco Calma Calma Ah então Vou esperar Eles tomam a carteira Eles tomam a carteira De habilitação Pô Tem opção agora De tomar Exatamente O cara consegue Não tem guardinha Mas tem policial Agora eles estão tomando Vou quebrar isso aí E vou virar aqui Já que não tem polícia Mas o negócio é que aqui Tá muito perto Donde eles filmam Ficar esperto Ali na esquerdinha Já é o local deles Aí o sinal abriu Tá os manos aí Fazendo as entregas Deles aí Você tá passando mal Tá querendo ir pro hospital É Ah Você ia ter falado Mais rápido Se eu tá passando mal Então eu tinha que ir rápido Se eu der um mole Aí a gente Fura o sinal O que que se dá Qualquer coisa Fala que o senhor Tá passando mal Aí Onde que foi amigo Ficou 800 Para você Baratinho Caralho Ué mano Eu tô cobrando 500 por quilômetro Se eu der quase 2 Caralho É E ainda a gente Tem água e comida Se precisar Se eu não Ofereceu agora Ué mano Você não falou Lá que tava com fome Manda o capacete aqui Como é que Ah beleza Valeu mano É nóis Ô porra A saída pra lá Já tá indo na contramão Olha aquele cara ali Tá Tá valendo negócio de droga Certeza Vambora Opa Boa noite Boa noite É boa noite Né Cheio de samula Aí Ficou até mais rápido Por aqui 600 metros Ah mano Eu vou parar aqui não Aqui é perigoso Com a parada Eu vou acreditar muito Nesse lugarzinho aqui não Vamos embora lá em cima Guardar esse dinheiro A gente já fez aí Duas viagenzinhas de Uber Agora a gente vai dar deposição A gente vai ficar com 9300 Já já a gente vai tá com aquele dinheirinho Nossa Pra comprar outro carrito Caraca o que cara tá com um carrão desse mano Cê é louco Esse cara tá com um ninja aqui pra fazer dinheiro Ó a polícia A polícia vai pegar ele A polícia deu a mesma volta e vai atrás dele Mano Eu tô falando Esses caras tão Tô fazendo dinheiro muito rápido Caralho Toda hora tem uma coisa baixando aqui É porque eu deletei o cache do servidor Tá baixando Vou pra deixar nosso carrinho aqui Vou dar aquele mole né Porque aqui a gente tem que trancar o veículo Nossa Já é vender cara Tem que ficar esperto com isso Eita porra Caralho Eita porra Caralho a polícia A polícia tá atrás do cara Caralho Vou depositar aqui Mil e trezentos Aí Nove e trezentos já Ó o carrão do cara aí Caralho Que carrão hein Puta que pariu Eu preciso que ser retardado Vai tentar roubar a minha moto de novo Não é velho Vou dar uma zoeada aqui Que Vocês mandam aqui Deve ser de facção Tá ligado Vou ficar sentado aqui A polícia acabou de passar ali Desce do veículo Desce do veículo Desce do veículo Desce desce Calma calma Ajoelha 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 Calma calma Tô de boa Sem comunicação Sem celular Sem celular Não sei se você me conhece Não sei se você me reconhece Rapaz Não tô reconhecendo não É mano Eu fui preso com você Ah pode crer Mas tem que saber de qual vez Porra já visitei umas 300 vezes Porta-masa aqui da moto A polícia Aquele lá que tinha contato de lavanderia Eu sou pessoa Ah pode crer Caralho Como é que o cara tem o carrão Aqui naquele dia Tá limpo Eita porra Minha moto é emo Não tem nada pra fazer Minha moto é eu Não tem a moto dele não Tá cego Se vocês querem dar uma volta Nessa Augusta aqui Isso que é o demônio Sim mas é só pedir licença Deixa eu dar uma volta aí Sobe aí Quem quiser dar a volta Dá a volta o caralho Esse cara é mó ladrão Ô irmão Tu quer fazer uns esquema aí Quem é? Tu quer fazer uns esquema com nós Que esquema que vocês estão fazendo aí Então a gente tá planejando Um assalto aí cara Caralho Eu não tenho nem arma mano Eu nunca vou assaltar A pistola tá 4 mil Se tu precisar eu te dou o dinheiro Eu te dou o dinheiro pra comprar arma Mas é que tá Mas e a licença a gente já tem? É ele guardou a licença Se você tem a licença antes do Do trem acontecer Você continua com a licença Ah então eu tenho a licença Eu tenho a licença Porte de arma e E carteira e motorista continuaram Ah então tá tranquilo Aonde você comprou essa arma aí? Caralho Aí é sacanagem Aí é sacanagem Mas aí Vai querer aí fazer o esquema Cara Ué vambora aí O negócio eu dei que antes Tem que comprar essa arma Entra não Entra não Chega perto aqui Caralho Como é que aquele cara já tem aquele carro ali Tá aí um dinheirinho Ah é mano Isso que Foi humildinho Dá pra comprar arma e bala já Aonde você comprou ela? A bala e a arma Na favela Tá 4 mil lá Lá na favela? Mas e aí Mas pode chegar lá e comprar Ou tem que pegar permissão lá? Não Não Eu cheguei lá e comprei Por enquanto as facções não estão com nada agora Então tem que ir lá e pegar essa poça de dinheiro Vamos Eu vou junto contigo Bora lá Bora lá então Cadê minha moto? Qual que é a sua moto? A minha A minha Ih rapaz Não é aquela moto que o cara tava aí andando não? Te atropelou um outro aí? É Ah então Aquele cara pegou a moto É a moto minha Não Mas tu tem Então é isso aí pessoal Eu vou terminar com o vídeo por aqui Se vocês quiserem ver aí o próximo vídeo A gente vai tentar fazer alguma coisa aqui Beleza? Então Já deixa o like Valeu Falou Fui I wonder what went wrong